Olá pessoal, nós estamos de volta para falarmos mais um pouquinho de finanças públicas para você e na nossa aula do dia de hoje a gente vai discutir o que nós chamamos de função estabilizadora. Observe você que todos os governos em qualquer lugar do mundo gostariam de controlar pelo menos quatro grandes variáveis macroeconômicas. São elas o nível do produto, lembrando que no Brasil a gente mede isso pelo PIB, que é o produto interno bruto e portanto a soma de todos os bens e serviços finais produzidos internamente pela nossa economia durante um determinado período de tempo. Então, os governos gostariam de controlar o nível do produto, a taxa de desemprego, a taxa de inflação e o resultado do balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos é aquele que escritura, é aquele que mensura, é aquele que registra todas as transações entre residentes e não residentes. Lembre-se lá, que o conceito de residente é toda e qualquer pessoa física ou jurídica que tenha como foco, como centro de interesse o país, sendo nacional ou não. Por um outro lado, não residente é todo aquele, nacional ou não, que não tenha como foco de interesse residente no Brasil. Portanto, um brasileiro radicado no Japão será considerado não-residente. Porém, a embaixada brasileira em Roma será considerada residente no Brasil, porque o foco de interesse dela é o nosso país. Lembrando também que, tradicionalmente, os organismos multilaterais, como a ONU, cuja sede fica em Nova York, é considerada residente em lugar algum, porque é um organismo multilateral. E, portanto, embora a sua sede física esteja em Nova York, ela representa o interesse de vários países e, portanto, teoricamente, não está residente, não tem como foco de interesse nenhum país em especial. Pois bem, quando nós analisamos a função estabilizadora, todos os governos gostariam de ter o maior crescimento possível do produto, a menor taxa de desemprego, a menor taxa de inflação e um certo equilíbrio no balanço de pagamentos, nas transações entre o país e o resto do mundo. Mas, como a gente vai aprender aqui, nem sempre isso é possível ser alcançado no curto prazo. E, portanto, o governo, muitas vezes, ele enfrenta o que nós chamamos de trade-off. Ou seja, pelo menos uma escolha entre duas possibilidades. Legal? Então, vamos botar isso no quadro para você. Vem para cá. Puxando aqui o nosso quadro em branco, nós estamos falando, a partir de agora, da função estabilizadora. E, na função estabilizadora, o governo gostaria de controlar lá quatro variáveis. O nível do produto, a questão do desemprego, a inflação e o resultado do balanço de pagamentos. Óbvio que, seteres paribus, todo o governo gostaria de ter uma condição de idealidade. E, portanto, do maior crescimento possível do nível do produto, a menor taxa de desemprego e a menor taxa de inflação. E, no que diz respeito ao balanço de pagamentos, uma condição de equilíbrio nas transações do país com o resto do mundo. Essa é uma condição de idealidade que todos os governos do mundo buscam. O problema é que nem sempre é possível alcançar isso ao mesmo tempo. E, para tentar alcançar uma situação de idealidade, o governo tem à sua disposição uma série de políticas macroeconômicas. Dentre elas, as duas principais que nós vamos analisar, que são a política fiscal e a política monetária. Mas o governo tem também, além da fiscal e da monetária, ele tem a política creditícia, ele tem a política cambial, ele tem a política comercial, a política de renda. Só para ficarmos aqui em algumas das políticas que são mais importantes. Portanto, para tentar alcançar essa situação, aqui, o governo vai lá utilizar-se de políticas macroeconômicas. Então, vamos colocá-las aqui. Então, quando falamos de políticas macroeconômicas, obviamente são aquelas que têm o condão de tentar alterar algumas características macroeconômicas do país e, portanto, que envolvam lá os grandes agregados macroeconômicos como produto, a renda, a inflação, o desemprego, o balanço de pagamentos e por aí vai. A pergunta é, quais são as políticas macroeconômicas das quais o governo dispõe para tentar alterar? Nós vamos estudar as duas principais, que são a política fiscal e a política monetária. Poderíamos falar ainda da política cambial, que a gente também vai dar uma palinha sobre ela, mas nós temos a política de renda, a política comercial, podemos falar da política creditícia, portanto, de crédito, apenas para ficarmos nos exemplos aqui, que nós entendemos que são os exemplos principais. Tudo bem? Nós vamos dar enfoque a essas duas políticas aqui, que são aquelas que eventualmente são mais cobradas em prova. E vamos dar uma palinha a respeito da política cambial para você entender como é que ela se desdobra em consonância com todas essas políticas. É claro que numa condição harmônica, as políticas devem ser deslocadas numa mesma direção, ou para expandir a atividade econômica, ou para contrair a atividade econômica. Nós vamos aprender que quando o governo quer expandir a atividade econômica, ele está de olho no crescimento do nível do produto e na eventual redução da taxa de desemprego. Quando o governo contrai a atividade econômica, ele está de olho lá na inflação. Então, nós precisamos agora, logo de cara, entendermos a primeira dessas políticas, que é lá a política fiscal. Ok? Para isso, a gente vai construir um quadro sinótico com você. Esse quadro, pessoal, obviamente, que não tem que ser decorado. Ele é apenas um quadro para que você tenha uma noção clara sobre como que a política funciona. A partir do momento que você compreendê-la, fica fácil resolver questões de prova. Bacana? Então, vamos apagar aqui e vamos ver como é que isso funciona. O governo tem lá uma primeira política para tentar alcançar aqueles objetivos que nós falávamos ainda há pouco, qual seja o maior crescimento do produto, a menor taxa de desemprego, a menor taxa de inflação e um certo equilíbrio do balanço de pagamentos. Nós vamos admitir uma primeira hipótese que nós chamamos de política fiscal. Essa política fiscal, nós vamos aprender, ela poderá ser de duas naturezas. Ela poderá ser uma política expansionista, também conhecida como política expansiva. Por um outro lado, a política também poderá ser contracionista, também chamada de política restritiva. E nós vamos observar que a política fiscal, ela goza de dois instrumentos. Esses instrumentos são, de um lado, o que nós chamamos de gasto público, que é o gasto do governo, que nós vamos representar por G. E o governo tem lá a tributação. A gente vai aprender mais tarde que os tributos são compostos de três categorias. Os impostos, as taxas e as contribuições. Nós vamos ver lá que a tributação é representada por T. Sendo assim, a primeira pergunta-chave é, professor, numa política fiscal expansionista, qual é o objetivo do governo? O objetivo do governo é tentar promover o crescimento do PIB e reduzir a taxa de desemprego. Esse é o objetivo principal. Por um outro lado, quando a política é contracionista, quando a política é restritiva, qual é o objetivo do governo? Nesse caso, o objetivo do governo é controlar a inflação. Tudo bem? Estamos entendendo a inflação aqui como aumento generalizado e sustentado do nível de preços ao longo do tempo. A inflação é um mal, porque ela corrói a capacidade de compra da classe trabalhadora. Os trabalhadores não conseguem reajustes salariais na velocidade e na intensidade que a inflação avança. Portanto, todas as vezes que eu tenho inflação, o trabalhador perde renda real. Lembrando que a diferença entre a renda real e a renda nominal é justamente a inflação. Quanto maior a inflação, maior a perda de renda real. Embora a renda nominal possa permanecer a mesma. Professor, pode me dar um exemplo? Claro que sim. No ano de 2015, a inflação foi de 10,8%. É razoável imaginar que talvez eu e você não tenhamos conseguido no ano de 2015 um reajuste salarial dessa magnitude. Embora o nosso salário nominal, em termos de reais, de moeda corrente, tenha permanecido a mesma. Imaginemos lá que você tenha um salário de 3 mil reais, nominalmente ele permaneceu o mesmo de janeiro a dezembro de 2015. Porém, ele perdeu lá 10,8% da sua capacidade de compra corroída pela inflação. Se nós arredondarmos aqui para 10%, ao longo do ano, você perdeu numa média de 300 reais de salário ao longo de todos os meses. É claro que esse cálculo é um cálculo apenas grosseiro, apenas para mostrar para você que há uma perda salarial. Então, a inflação, ela corrói a capacidade de compra da classe trabalhadora e isso deprime a capacidade de consumo da própria economia. Por um outro lado, a inflação distorce o sistema de preço relativo e isso dificulta muito a firma a fazer um cálculo adequado do seu custo e do seu preço de venda. Isso tende a criar ineficiência econômica. E por um outro lado, quando nós temos uma inflação alta, o governo perde renda, perde receita real. Por quê? Porque entre o período de apuração do tributo e o devido recolhimento ao cofre público, existe um espaço-tempo. Dentro desse espaço-tempo, o valor nominal do tributo a ser recolhido está sendo corroído pela inflação e, portanto, o governo perde receita real. Portanto, a inflação é algo a ser combatido. A gente vai observar que quando o objetivo do governo é aumentar o produto e reduzir o desemprego, o governo deve atuar com uma política fiscal expansionista aumentando o gasto público. A pergunta é por quê? Porque o governo é um grande demandante de bens e serviços da coletividade. Ele demanda a construção de centrais elétricas, de modernização de portos e aeroportos. Ele demanda a munição, o colete, a prova de bala e a gasolina para a viatura dos policiais. O giz do professor. Ele demanda lá uma série de atividades produtivas que é realizado pelas firmas. Quando o governo aumenta o gasto público, há uma tendência de criação do círculo virtuoso. O aumento do gasto aumenta a demanda agregada da economia, que é a demanda por todos os bens e serviços da economia como um todo. O crescimento da demanda induz o empresariado a aumentar a oferta para atender a essa demanda. O crescimento da demanda e da oferta reduz o desemprego, o que provoca aumento da renda da classe trabalhadora. Parte dessa renda será canalizada para consumo das famílias, aumentando a demanda agregada. John Maynard Keynes, um dos principais nomes da economia do século XX, dizia que quem determina o nível do produto no curto prazo é a demanda agregada. E, portanto, se a demanda agregada cresce, a tendência do PIB é crescer e do desemprego diminuir. Por um outro lado, o governo pode reduzir a tributação. Porque quando eu tributo os agentes econômicos, eu estou tirando renda dos agentes econômicos. É renda para o governo, receita para o governo. Quando eu reduzo a tributação, sobra mais dinheiro no bolso dos agentes econômicos. A tendência é que haja mais consumo e mais investimento. E isso provoca crescimento da demanda agregada. Com o crescimento da demanda agregada, o círculo virtuoso que nós falamos se apresenta. Resultado, tendencialmente mais PIB e menos desemprego. A pergunta é, professor, tem risco nessa política? Sempre tem. O risco inerente a essa política é que haja um crescimento da demanda agregada maior do que a capacidade de oferta no curto prazo. E se a demanda for maior que a oferta, o nível de preço sobe. E, eventualmente, isso pode trazer o aumento da inflação. Professor, há uma certeza de que isso aqui ocorrerá? Não. Economia, pessoal, não é mecânica. O que significa dizer que, a disparar um determinado tipo de situação, não necessariamente a outra ocorrerá. Mas pode ser que ocorra. E, portanto, por isso que eu falei de risco. E não necessariamente de consequência imediata. Ok? Bom, mas o governo pode, em determinado momento, ter como prioridade o controle da inflação. Se o governo quer controlar a inflação, ele tem que tentar provocar uma queda na demanda agregada. Porque, todas as vezes que a demanda agregada é menor que a oferta agregada, a tendência do nível de preços é cair. Nesse caso, o governo deve diminuir o gasto público, porque, quando ele diminui o gasto público, ele induz a firma a diminuir a oferta. A queda da demanda e da oferta provoca a queda do nível de emprego, que provoca a queda do nível de renda. Com menos renda, a classe trabalhadora demanda menos. Como a demanda sempre se comporta de maneira mais dinâmica que a oferta, a demanda agregada menor que a oferta agregada no curto prazo provocará, tendencialmente, a queda do nível de preço. Nesse caso, o governo deverá também aumentar a tributação. Porque, quando o governo aumenta a tributação, ele tira recurso dos agentes econômicos. O consumo cai, o investimento cai, automaticamente, nós temos uma queda na demanda agregada. Essa queda na demanda agregada provocaria, então, uma demanda agregada menor que a oferta, provocando queda do nível de preço. Então, demanda agregada menor que a oferta agregada provoca a queda do nível de preço. Portanto, ajuda no controle da inflação. Professor, tem risco nessa política? Claro que tem. O risco subjacente é uma queda no nível do PIB e um aumento da taxa de desemprego. Professor, pode dar exemplo dessa política aqui para a gente? Claro que sim. No ano de 2009, o Brasil estava acabando de entrar na crise econômica mundial, que explodiu no mercado subprime, de hipoteca de alto risco nos Estados Unidos, entre 2007 e 2008. Naquele ano, 2009, a economia brasileira teve uma queda de 0,3%, crescimento negativo. Sendo assim, o então presidente Lula reage no ano de 2010 fazendo uma forte política expansionista, uma política fiscal expansionista. nesse sentido, o governo aumentou o gasto público, sobretudo com as obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e reduziu a tributação, sobretudo o IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado, do setor automotivo, do setor de autopeças, de uma forma geral, do setor de construção civil, movelaria, fabricação de móvel, e também do setor eletroeletrônico, que são atividades econômicas intensivas em mão de obra. O aumento do gasto público e a redução da tributação funcionou no curto prazo. Naquele ano, em 2010, o Brasil teve um crescimento do PIB de 7,5%. A taxa de desemprego fora a menor dos últimos 30 anos, até aquela data. O desemprego bateu a casa de 6,3% da população economicamente ativa, considerado por muitos economistas, colegas, como uma situação de pleno emprego da força de trabalho. O problema é que, no curto prazo, a demanda agregada se expandiu mais do que a capacidade de oferta, pressionando o nível de preço, e aí a inflação começou a subir. E isso será uma consequência para o governo seguinte, que será o governo de Dilma Rousseff. No ano de 2015, o governo resolveu dar uma grande guinada na economia, ainda com Dilma Rousseff. Nesse momento, o governo fez uma forte contração do gasto público e aumentou a tributação. O resultado foi uma queda muito profunda da demanda agregada. Naquele ano, o PIB brasileiro cresceu negativamente 3,8%, crescimento negativo. demanda agregada menor que a oferta agregada tende a provocar queda do nível de preço. Você vai argumentar comigo, professor. Mas, em 2015, a gente assistiu a uma elevação do nível de preço para 10,8%, enquanto o PIB caía 3,8%. Como é que isso é possível? Isso é algo conhecido na literatura como estagflação. Eu tenho uma estagnação econômica dentro de um quadro inflacionário. É porque a inflação não é somente uma inflação de demanda. Você também tem a chamada inflação de custos. Naquele ano, o governo autorizou um aumento de 56% na energia elétrica e de 24% nos combustíveis. Resultado, não obstante a economia ter uma queda do PIB e o início do aumento do desemprego, a inflação estava em alta porque dois custos básicos da economia, a energia e os combustíveis foram muito majorados. No entanto, sabia-se que a trajetória da inflação seria de queda. Então, a inflação foi de 10,8% em 2015, em 2016 ela fechou em 6,67% e em 2017 fechou em 2,91%. O que significa dizer que a contração econômica provocada pela redução do gasto e pelo aumento da tributação funcionou no médio prazo, reduzindo a demanda que se tornou menor que a oferta, provocando queda no nível de preço. O problema foi a consequência, uma queda muito pronunciada no PIB. O PIB em 2015 caiu 3,8%. Em 2016 caiu 3,67%. Em 2017 o PIB cresceu 1%, o que é nada pífio. E neste ano de 2018 a previsão de crescimento é de apenas 1,7%. Ou seja, o Brasil se encontrou aí na maior recessão da economia brasileira desde a década de 1930. Lembrando que recessão, oficialmente falando, é quando eu tenho a queda do nível do produto por dois trimestres consecutivos. O resultado é o impacto na taxa de desemprego. O desemprego no Brasil hoje é de 13,5% da população economicamente ativa. Ou seja, o dobro de desempregados que o Brasil apresentava em 2010 quando a política era expansionista. Observe então, pessoal, que o governo aqui ele tem o que nós chamamos de trade-off. Ele tem que escolher. se ele escolher uma política expansionista para provocar crescimento do PIB e redução do desemprego, ele corre o risco da inflação. Se ele escolher controlar a inflação, ele corre o risco de menos PIB e mais desemprego. A sua pergunta é, professor, mas isso aqui não tem solução, é sempre assim? É sempre assim. Enquanto você estiver discutindo questões de curto prazo, esse trade-off se apresenta. O que países ditos desenvolvidos, países centrais fazem, é resolver questões estruturais. Portanto, questões relacionadas, por exemplo, à infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, armazéns, centrais elétricas e de telecomunicações, equacionam problemas relacionados à questão da educação, ciência, tecnologia e inovação, fazem lá uma reforma política para dar legitimidade, transparência e democracia ao ambiente político, legitimidade, fazem uma reforma tributária para promover uma distribuição mais equitativa, igualitária do ônus tributário, desonerando a população mais pobre e onerando a população mais abastada no imposto progressivo. Por um outro lado, esses países desoneram basicamente a produção e oneram basicamente a acumulação de renda, riqueza, patrimônio e consumo e, portanto, você vai criando condições estruturais para que o país saia desse trade-off de curto prazo. Agora, o trade-off de curto prazo continua eventualmente existindo sempre. Legal? Então, a gente precisa entender o círculo virtuoso e o círculo vicioso. Vem para cá. Vamos apagar aqui para a gente conseguir visualizar isso junto com você. A nossa tarefa, então, pessoal, é entender primeiro uma coisa aqui. Nós temos uma identidade macroeconômica fundamental que vai nos ajudar ao longo de todo o nosso curso. Essa identidade me diz o seguinte, que Y de Yld em inglês, que significa produto ou renda, é igual a C mais I mais G mais X menos M. Então, vamos entender isso aqui. O produto ou renda é igual ao consumo das famílias e quem é o agente econômico família? Eu e você, que somos os donos dos meios de produção. Os meios de produção são lá terra, todo e qualquer recurso natural, portanto, terra para agricultura e pecuária, mais ouro, zinco, cobre, manganês, minério de ferro, petróleo, gás natural, fator terra. É o trabalho, a minha e a sua capacidade, física ou mental, de produção de bens e serviços, implica o capital que em economia é formação bruta de capital e, portanto, máquina, equipamento, ferramenta e instalações, mais a variação de estoque, bem produzido, disponível para transação econômica, que me permite ampliar a oferta agregada no país. Trata-se do gasto do governo e, portanto, nós estamos falando lá que o gasto do governo representa um percentual significativo do nível do produto, trata-se lá da capacidade empresarial, que é a capacidade que o empresário tem de organizar o processo produtivo e da capacidade tecnológica, que agrega valor ao bem e que aumenta a produtividade na produção do bem. Então, eu tenho o consumo das famílias, eu tenho o investimento das firmas, lembrando que investimento em economia é diferente de aplicação financeira. Quando você compra um certificado de depósito bancário, um CDB interbancário, CDI, compra ouro, dólar, título público, debênture, o que você está fazendo é uma aplicação financeira, não está sendo gerado nada de novo na economia. Investimento em economia é sempre formação bruta de capital. portanto, a aquisição de máquina, equipamento, ferramenta, instalações, que me permite ampliar o quanto um produtivo. Por um outro lado, você tem o gasto do governo. Observe que o governo, nós já falamos sobre isso, é um grande demandante de bens e serviços da coletividade. Se você considerar um país como os Estados Unidos, que tem uma larga tradição de ser um país liberal, ou seja, de relativo baixo envolvimento do Estado na economia, 25% do PIB americano é gerado por gasto governamental. Isso lhe mostra o quanto esse gasto impacta no nível do produto. Finalmente, eu tenho o X, que são as exportações, que é a demanda do resto do mundo de bens produzidos aqui, que entra no cálculo do PIB, mais M não entra no cálculo do PIB, menos M, importações. Por que, professor? Pelo óbvio, a importação é um produto que não foi aqui produzido. O lado esquerdo da nossa equação é a oferta agregada. O lado direito da nossa equação é a demanda agregada. Keynes nos afirma que no curto prazo a demanda agregada determina o nível do produto. Sendo assim, eu preciso entender agora o círculo virtuoso sob o ponto de vista da política fiscal expansionista e o círculo vicioso, tudo bem? Dessa mesma política. Bacana? Então, vamos lá. Vamos apagar aqui pra gente conseguir visualizar como é que isso funciona. Então, nós imaginemos uma hipótese aqui agora pra você de uma política fiscal expansionista. Eu já sei que a política fiscal goza de dois instrumentos, o gasto público e a tributação. Se é uma política expansionista, eu vou ter o aumento do gasto público e a redução da tributação. Professor, tem como a gente ver o impacto da tributação sobre a renda da família, por exemplo? Claro que sim. Observe, se a gente considerar que YD é a renda disponível. Lembrando que Y significa yield em inglês, produto ou renda. Se renda disponível é igual a renda menos T mais R, renda disponível é igual a renda menos a tributação mais as transferências, R aqui de transferências, e lembrando o seguinte, tributação é aquilo que eu pago para o governo, eu pago o IPTU da minha casa, o Imposto Predial e Territorial Urbano, eu pago o IPVA do meu carro, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Então, é óbvio o seguinte, que todas as vezes que o governo reduz a tributação, sobra mais renda disponível no meu bolso. Portanto, o consumo das famílias tende a aumentar. E a transferência, professor, é o quê? É quando o governo transfere renda para o agente econômico. Dois exemplos, pagamento de Bolsa Família ou abono salarial do PIS-PASEP, o Programa de Integração Social do Trabalhador da Iniciativa Privada e o PASEP da Iniciativa Pública. O que ocorre? Todo trabalhador que recebe na média anual até dois salários mínimos, faz jus ao pagamento de um abono. Esse abono é de um salário mínimo. Então, é uma transferência de renda do governo para o agente econômico. Então, é óbvio, todas as vezes que a transferência aumenta, a renda também aumenta. Bom, sendo assim, se eu tenho aumento do gasto e redução da tributação, eu acabo criando na economia uma tendência de círculo virtuoso, de virtude. O aumento do gasto induz ao crescimento da demanda agregada. o aumento do gasto público aumenta a demanda agregada da economia, porque o governo é um grande demandante de bens e serviços. Se o governo reduz a tributação, a demanda agregada cresce porque sobra mais dinheiro disponível no bolso dos agentes econômicos. O crescimento da demanda induz ao crescimento da oferta agregada, que, por sua vez, induz ao crescimento do nível de emprego. O crescimento do emprego aumenta a renda da classe trabalhadora, o que tende a provocar novo crescimento da demanda e o circuito se fecha. Como Keynes nos afirmara que a demanda agregada determina o produto, a consequência é uma tendência de crescimento do PIB e de redução do desemprego. Porém, como nós vimos lá na nossa tabela, qual é o risco? É de que a demanda agregada cresça mais do que a capacidade de oferta, aumentando o nível de preço, o nível de P, trazendo, portanto, eventualmente, mais inflação. Vamos ver de novo? olha para cá. Nós estamos imaginando uma hipótese que o governo está praticando uma política fiscal expansionista. Quando o governo pratica uma política fiscal expansionista, ele está aumentando o gasto público e ou diminuindo a tributação. Vamos ver a tributação. YD, renda disponível, é igual à minha renda, menos os tributos que eu pago, mais toda a transferência que o governo faz para mim. Portanto, quando o governo reduz a tributação, reduz T, sobra mais renda disponível. Resultado, os agentes econômicos consomem mais. o aumento do gasto e a redução da tributação tende a aumentar a demanda agregada. Demanda por todos os bens e serviços da economia, o que tende a provocar o crescimento da oferta agregada, provocando o crescimento do emprego e da renda. Se a demanda agregada cresce, a tendência do PIB é crescer, provocando queda do desemprego, o problema é que se a demanda agregada crescer mais que a oferta, eventualmente o nível de preço pode subir, provocando então inflação. Como vimos lá atrás na nossa política fiscal expansionista. Mas observe que o governo também pode praticar uma política monetária contra acionista, perdão, uma política fiscal contra acionista. Então, vamos para ela. O que acontece se o governo praticar uma política fiscal contra acionista? Então, vamos lembrar. Política fiscal contra acionista, o governo corta gasto e aumenta a tributação. Quando o governo aumenta gasto e aumenta a tributação, nós temos lá que YD é igual a Y menos T mais R. Se o governo aumentou a tributação, a renda disponível cai. logo, a demanda dos agentes econômicos tende a cair. Então, vamos lá. Isso cria o que nós chamamos de círculo vicioso, de vício. Observe lá. O governo agora diminuiu o gasto público e aumentou a tributação. Isso provoca tendencialmente a queda na demanda agregada. Se a demanda agregada está caindo, o empresário reage diminuindo a oferta. A queda do nível de oferta provoca a queda do nível de emprego. A queda do emprego provoca a queda da renda da classe trabalhadora, que reage então demandando menos. Bom, qual é a consequência disso? A demanda agregada agora se torna menor que a oferta, porque a demanda sempre se comporta de maneira mais dinâmica. O empresário, para aumentar a oferta ou para diminuir, ele demanda mais tempo. Para aumentar, ele precisa contratar força de trabalho, portanto, recrutar, treinar, qualificar a força de trabalho. Ele precisa adquirir máquina, equipamento, ferramenta, instalações, comprar matéria-prima, iniciar o processo de produção e botar o produto na gôndola. Então, naturalmente, aumentar a oferta sempre acontece de maneira mais lenta do que um eventual aumento de demanda. Exemplo, você passou no concurso de fiscal, teu nome saiu publicado, você tomou posse. Automaticamente, você começa a demandar mais bens, porque o teu salário aumentou. Isso é automático. A oferta, não. A oferta demanda um certo tempo. Imagine lá o tempo que não demoraria para a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda aumentar em 20% a produção de aço. Provavelmente há alguns anos. três, quatro ou cinco anos. Portanto, a demanda sempre se comporta de maneira mais dinâmica que a oferta. Por um outro lado, atente. Desmobilizar o capital com queda de demanda agregada também é verdadeiro. Se você tem uma queda na demanda agregada, o empresário vai tentar adequar a sua oferta, diminuindo a oferta. O problema é que, para fazer isso, ele precisa dispensar trabalhadores. você perde o trabalhador que você qualificou, você tem um custo alto de demissão e muitas vezes você não consegue recontratar o trabalhador que você o qualificou com aquela produtividade na mesma empresa. empresa. Você tem que desmobilizar o capital e é óbvio, mesmo que você consiga vender máquina, equipamento, ferramenta, instalação, eventualmente você tem prejuízo nessa transação. Então, a firma é mais resistente, nós diríamos em macroeconomia, ela é mais rígida em desmobilizar o capital e, portanto, ela age de maneira menos dinâmica que a demanda. Imagine, se determinado indivíduo fica desempregado, imediatamente, no dia seguinte, ele corta consumo. Então, a demanda sempre se comporta de maneira mais dinâmica que a oferta. Sendo assim, se a demanda é menor que a oferta, o nível de preço cai e isso me ajuda a controlar a inflação. Só que qual é o problema? é que se a demanda agregada caiu e se a demanda determina o nível do produto no curto prazo, você tem uma tendência de queda no nível do PIB e aumento no nível de desemprego, trazendo uma taxa de sacrifício para a população muito alta. Hoje, no Brasil, nós temos 13 milhões de desempregados. São 13 milhões de brasileiros que não têm a dignidade de poder acordar de manhã e sair para o mercado de trabalho pela luta do pão de cada dia para a sua família. Isso é um drama social, mas é também um drama econômico, porque quando você provoca a queda da demanda agregada, o empresário reage diminuindo a oferta, o que tende a manter a taxa de desemprego alta e queda de renda. portanto, observe que eventualmente você tem um círculo vicioso. Mas, às vezes, o governo opta por fazer exatamente isso, porque ele entende que a inflação é um mal maior. Bom, além da política fiscal, o governo tem à sua disposição a política monetária. Então, vamos entendê-la aqui. Mas, antes disso, vamos fazer uma revisãozinha aqui a respeito de política fiscal no nosso material. Então, vamos apagar aqui para a gente dar uma olhada para lá. Então, o que a gente tem, pessoal? Na função estabilizadora, a atenção é voltada para a obtenção do maior crescimento possível do produto, o menor nível de renda, o menor desemprego e uma certa estabilidade do balanço de pagamentos. lembrando que no Brasil, o medidor do nível do produto denomina-se PIB, que se define como a soma de todos os bens e serviços finais produzidos internamente por uma dada economia durante um determinado período de tempo. Já a inflação é o aumento sustentado e generalizado do nível de preço. e quanto ao balanço de pagamentos, lembramos que esse é o registro, a mensuração das transações do país com o resto do mundo. Dessa maneira, o objetivo do governo será sempre o maior crescimento possível do produto, a menor taxa de inflação, a menor taxa de desemprego e um certo equilíbrio no balanço de pagamentos. Para poder tentar alcançar esse objetivo, o governo pode usar da política fiscal, que refere-se às decisões do governo quanto ao gasto público e aos impostos. Lembrando que receita pública são constituídas basicamente exatamente pelos impostos. Os impostos são receitas públicas criadas por lei de cumprimento obrigatório para os sujeitos contemplados por ela. O governo pode alterar os impostos e os gastos para tentar influir o nível da atividade econômica. Sendo assim, o governo pode querer atuar com uma política fiscal expansionista. Nesse caso, ele aumenta o gasto e diminui os impostos. A consequência é o crescimento da demanda agregada, o crescimento do consumo, o que tende a provocar o crescimento do PIB, da produção e do emprego, tudo bem, quando nós praticamos lá uma política expansionista. Mas, nós podemos ter uma política fiscal restritiva contra acionista, eu diminuo o gasto e aumento dos impostos. Isso provoca queda do consumo e queda da inflação. Mas, provoca mais desemprego, esse quadrinho aqui, era do lado outro, do posterior, menos produção e menos emprego. Então, esse quadrinho é daqui, da política fiscal restritiva. Legal? Nós sabemos, então, que a política fiscal expansionista pode gerar um círculo virtuoso. Aumento da demanda agregada, provocando o aumento da oferta, do emprego, da renda e mais demanda. O círculo vicioso, política fiscal contra acionista, provocando queda na demanda agregada, da oferta, do emprego e da renda, provocando nova queda na demanda. Bom, se é assim, professor, e agora, como é que funciona a política monetária? Vem para cá. Vamos puxar o quadro em branco. O nosso objetivo, agora, é entendermos a política monetária. De maneira semelhante àquilo que acontece com a política fiscal. A política monetária poderá ser de dois tipos. Expansionista, também dita de política expansiva ou contracionista, também dita de política restritiva. Só que a política monetária goza de três instrumentos. o primeiro desses instrumentos, nós chamamos lá de taxa de compulsório. A taxa de compulsório é um percentual sobre os depósitos à vista realizado pelos agentes econômicos no sistema bancário, que necessariamente, obrigatoriamente, têm que ser recolhidos ao Banco Central. Portanto, é dinheiro fora do mercado. Por um outro lado, eu tenho aqui o que nós chamamos de taxa de redesconto. O redesconto é uma taxa que o Banco Central cobra para emprestar dinheiro de curto prazo para os bancos comerciais. Depois, nós temos o que nós chamamos de mercado de título público, também conhecido como mercado aberto ou, simplesmente, open marketing. Título público é uma confissão de dívida do governo federal que se compromete a pagar o valor de face mais uma taxa de juros que pode ser pré ou pós fixada, normalmente envolvendo correção monetária pela inflação. Legal? Bom, então vamos lá. Qual é o objetivo quando o governo faz uma política expansionista? O objetivo é o mesmo da política fiscal, é provocar o aumento do PIB e a redução do desemprego. Professor, qual é o objetivo quando a política é contracionista? O objetivo é controlar a inflação. Para tentar aumentar o PIB e reduzir o desemprego, o governo vai tentar expandir a liquidez da economia. Nós vamos entender liquidez aqui como a disponibilidade de moeda, de dinheiro, na mão dos agentes econômicos. Nesse caso, se eu expandir a liquidez com mais moeda, com mais dinheiro na mão, a tendência é que a taxa de juros caia, permitindo, então, a ampliação do consumo e do investimento. Então, observe, o governo vai fazer o quê? Vai diminuir a taxa de compulsório. Então, ele vai reter menos dinheiro dos depósitos à vista no Banco Central. Se o governo pega menos dinheiro do depósito à vista como compulsório no Banco Central, sobra mais dinheiro no Banco. Se a oferta de moeda no Banco é maior, a tendência do Banco é emprestar mais e a uma taxa de juros menor, porque se a oferta monetária é maior do que a eventual demanda, a taxa de juros, que é o custo do dinheiro, cai. Com uma taxa de juros menor e com maior abundância de moeda, a tendência do consumo e do investimento é aumentar. consumo e investimento, nós estudamos aqui, compõe parte da demanda agregada. Se o consumo e o investimento crescem, a demanda cresce. E se a demanda cresce, o PIB cresce e o desemprego diminui, tendencialmente. Por um outro lado, o governo vai lá e reduz a taxa de redesconto. torna o crédito mais barato quando o banco precisa se socorrer junto ao banco central. Resultado, com uma taxa mais barata, o banco tende a emprestar mais e a um juros menor, o que tende, de novo, a provocar o crescimento do consumo e do investimento, contribuindo para o aumento do PIB e redução do desemprego. por um outro lado, no mercado de título público, ele, o agente governo, G, tudo bem aqui, G de governo, o governo vai lá e faz a recompra do título público. Ou seja, o governo vai no mercado e recompra o título que ele próprio vendeu. Quando ele recompra o título, você concorda comigo que ele está tirando o portfólio, ele está tirando o papel dos agentes econômicos e está colocando moeda, quando ele coloca moeda na mão dos agentes, consumo aumenta, investimento aumenta, de maneira tendencial, provocando mais PIB e menos desemprego. Qual é o risco, professor? O risco aqui é óbvio. Se a demanda agregada crescer mais rapidamente que a capacidade de oferta a tendência do nível de preços é subir e eventualmente isso pode trazer mais inflação. Tudo bem? Então observe que quando o governo está expandindo a atividade econômica, ele está tentando lá através da política monetária aumentar a liquidez da economia, que é a disponibilidade de moeda por parte dos agentes econômicos. Isso tem o condão de tentar criar o chamado círculo virtuoso da política monetária. Bom, mas o objetivo do governo pode ser eventualmente querer controlar a inflação e nesse caso ele faz o contrário. Ele aumenta a taxa de compulsório, tornando, portanto, o crédito caro para o consumidor, porque o banco tem menos dinheiro para emprestar. Se ele aumentar a quantidade de compulsório, ele está retendo mais dinheiro no banco central. Lembrando que esse dinheiro pertence ao banco que pertence ao correntista, mas ele fica retido no banco central. Isso aqui não é confisco, é apenas uma retenção para controlar o nível de liquidez da economia. Então, o governo vai lá, aumenta a taxa de compulsório, portanto, reduzindo a disponibilidade de moeda para o banco, o banco empresta menos e a um juros maior, porque se agora a oferta de moeda é menor e a demanda é constante ou maior, a oferta menor que a demanda provoca elevação do nível de preço. O governo vai lá e aumenta a taxa de redesconto, torna o crédito mais caro para os bancos. O banco empresta menos de maneira tendencial e há uma taxa de juros maior. O governo vai lá, eleva a taxa básica de juros que nós chamamos no Brasil de taxa selic. Selic significa sistema de liquidação e custódia de título público. Observe lá que quando o governo aumenta a taxa selic, ele torna o título público mais atraente, porque o governo está pagando mais juros. resultado, o governo vai lá e provoca a venda de título público a uma taxa de juros atraente. Quando ele vende título público, ele está tirando dinheiro da mão dos agentes, está tirando liquidez e está devolvendo papel, portfólio. Portanto, o objetivo do governo aqui, ele é muito claro, é tentar reduzir a liquidez dentro da economia. Se o governo reduz a liquidez, a tendência é de que a demanda agregada se torne menor que a oferta. Resultado, o nível de preço cai. Isso me auxilia a controlar a inflação. No entanto, isso implica um risco. Qual é o risco? É de eu ter menos PIB e mais desemprego. Então, vejamos, vamos repetir para ver se a gente conseguiu entender. Quando o governo quer provocar o crescimento do produto e reduzir o desemprego, ele tem que aumentar a liquidez da economia. Ele reduz a taxa de compulsório disponibilizando mais recurso dos correntistas no banco. Ceteris Paribus, o banco com mais oferta monetária, empresta mais e a uns juros menor. Resultado, isso provoca o crescimento do consumo das famílias e do investimento das firmas, provocando o crescimento da demanda agregada, que provoca o crescimento do PIB, tendencialmente a redução do desemprego. Por um outro lado, o governo reduz a taxa de redesconto, tornando o crédito mais barato para o banco comercial. Qual é o resultado? O resultado é que o banco empresta mais, de maneira tendencial, e a uns juros menor. Consumo cresce, investimento cresce, cresce a demanda, PIB cresce, desemprego diminui. O governo no mercado aberto vai lá e recompra o título que ele próprio emitiu. G aqui é de governo e não de gasto de governo. Quando o governo recompra o título público, ele está tirando título, motivo portfólio da mão dos agentes e está colocando moeda. Resultado, nós já vimos, mais moeda, mais consumo e mais investimento, mais demanda, mais PIB e menos desemprego. Qual é o risco? Demanda agregada maior que a oferta, podendo trazer aumento de inflação. Sempre ocorre aumento de inflação aqui, professor, não. Economia não é ciência exata. É preciso que a gente tenha essa clareza. Nós utilizamos a matemática e a estatística como instrumentos, da mesma maneira que a física não é matemática, matemática é instrumento. Nós, enquanto economistas, queremos entender o comportamento dos agentes econômicos, que nem sempre podem ter uma ferição meramente sob o ponto de vista matemático, embora a matemática inegavelmente seja uma grande ferramenta. Sendo assim, quando o governo quer reduzir a inflação, ele vai enxugar a liquidez no mercado, tornando o compulsório mais caro, o redesconto também e vendendo título público. vejamos, quando o governo aumenta a taxa de compulsório, ele tira dinheiro do banco, o banco empresta menos, há um juro maior, resultado, crédito mais caro, provoca a queda do consumo e do investimento, provocando queda do nível do produto e aumento do desemprego. Só que, como a demanda sempre se comporta de maneira mais dinâmica que a oferta, a demanda agregada menor que a oferta, provoca a queda do preço, ajudando a controlar a inflação. O governo aumenta a taxa de redesconto, tornando, então, o crédito para os bancos caro, o banco empresta menos, há um juro maior, provoca queda do consumo e do investimento, queda na demanda agregada, ajuda a controlar a inflação. O governo vai lá e vende título público elevando a taxa básica de juros, que no Brasil nós chamamos Selic. Por que o governo eleva a taxa de juros? Para tornar o título público atraente. Então, ele vende o título pagando mais juros. Com isso, ele tira a moeda dos agentes econômicos e devolve papel, motivo portfólio. Resultado, eu enxugo a liquidez. Com a queda da liquidez, a demanda cai. Se a demanda é menor que a oferta, o preço cai. Menos PIB mais desemprego é a consequência, mas a inflação cedeu. Legal? Isso tudo aqui cria aquele nosso famoso círculo virtuoso e círculo vicioso. Vamos ver? Vem para cá. Vamos apagar aqui para a gente conseguir visualizar isso. Então, pessoal, quando o governo pratica lá uma política monetária expansionista, vamos lembrar, o governo praticou uma política monetária expansionista, ele está provocando o que? O aumento da liquidez dentro da economia, o aumento da disponibilidade de moeda para os agentes econômicos. O aumento da liquidez tende a provocar o crescimento da demanda agregada. O crescimento da demanda induz o empresariado a aumentar a oferta para poder tentar atender a essa demanda. O crescimento da oferta tende a provocar mais emprego. O crescimento do emprego induz ao crescimento da renda. Com mais renda, as pessoas vão e demandam mais. Resultado, o crescimento da demanda agregada provoca crescimento no nível do PIB e redução e redução da taxa de desemprego. Tem risco, professor? Claro que tem risco. Demanda agregada maior que a capacidade de oferta, pressionando o nível de preço e eventualmente trazendo mais inflação. Como é que a gente chama essa política aqui? Política monetária expansionista criando o famoso círculo virtuoso de virtude de algo positivo, porque provoca o crescimento do nível do produto, mesmo que haja o risco eventual de uma inflação. Beleza? Mas observe você que o governo também pode querer o contrário. O governo pode querer contrair a economia para tentar reduzir a inflação. Como é que o governo deve agir então? Enxugando o nível de liquidez da economia, praticando uma política monetária contracionista. Então, veja só, vamos apagar aqui. Imagine agora que o governo esteja praticando lá uma política monetária contracionista. Política monetária contracionista. Nesse caso, o governo está tirando liquidez dentro da economia. Quando o governo tira liquidez da economia, ou seja, quando o governo tira moeda, a tendência é que haja menor disponibilidade de recursos para consumo e investimento, encarecendo basicamente a taxa de juros. Sendo assim, isso provoca o crescimento, perdão, isso provoca a queda da demanda agregada. Menos liquidez, se transforma em menos crédito e há uma taxa de juros maior. Resultado, o consumo cai, o investimento cai, a demanda agregada cai. Se a demanda cai, o empresário reage adequando a sua oferta a essa demanda. A tendência dele é diminuir a oferta agregada. A queda na oferta agregada provoca a queda do nível de emprego. A queda no emprego provoca a queda na renda da classe trabalhadora. Com a queda da renda, o trabalhador reage diminuindo a demanda. Como nós sabemos que nós estamos observando aqui uma queda na demanda, demanda agregada menor que a oferta agregada, porque nós aprendemos que a demanda sempre se comporta de maneira mais dinâmica que a oferta, demanda agregada menor que a oferta provoca queda do nível de preço. Resultado, eu tenho menos inflação. Porém, isso implica um risco. Qual é o risco? Menos produto, porque o produto é determinado pela demanda e mais desemprego. Tudo bem? Bom, nesse caso, se instaura dentro da economia aquilo que nós aprendemos como círculo vicioso, de vício, de algo que é ruim, porque provoca queda do produto e aumento do desemprego, embora a queda da inflação seja algo positivo. Então, de novo, política monetária contra acionista, o governo está enxugando a liquidez do mercado, elevando a taxa de compulsório, elevando a taxa de redesconto e vendendo título público a uma taxa de juros básica normalmente maior. Isso provoca o enxugamento da liquidez, provocando a queda da demanda, da oferta, do emprego, da renda e novamente a demanda, formando um círculo vicioso. por um lado, a queda da demanda de maneira mais dinâmica e pronunciada que a oferta me ajuda a controlar a inflação. O problema é que isso provoca tendencialmente menos PIB e mais desemprego. Tudo bem? Bacana? Bom, se a gente conseguiu compreender então isso aqui, a gente precisa fazer uma revisão lá no nosso material. Bacana? Então vem para cá. Vamos apagar aqui para a gente conseguir visualizar lá. Bom, pessoal, a gente tem que compreender agora a nossa política monetária. A política monetária representa a atuação das autoridades monetárias por meio do instrumento de efeito direto ou induzido com um propósito de se controlar a liquidez global do sistema econômico. Engloba um conjunto de medidas que tendem a reduzir o crescimento da quantidade de moeda no caso de uma política monetária restritiva e a encarecer os empréstimos. Quais são os instrumentos? Recolhimento compulsório consiste na custódia não é confisco pelo Banco Central de parcela dos depósitos recebidos pelo público pelos bancos comerciais. Esse é um instrumento ativo pois atua diretamente sobre o nível de reserva bancária reduzindo o efeito multiplicador e consequentemente a liquidez da economia. Taxa de redesconto o Banco Central empresta dinheiro aos bancos comerciais sob determinado prazo e taxa de pagamento. Se o governo aumenta a taxa de redesconto ou reduz a disponibilidade do próprio redesconto que é o volume de dinheiro o crédito para o banco fica mais caro. Quando esse prazo é reduzido e a taxa de juros é aumentada a taxa de juros da própria economia aumenta causando uma diminuição na liquidez. Venda de título público Quando o Banco Central vende título público ele retira a moeda da economia que é trocada pelos títulos dessa forma há uma contração dos meios de pagamento e da liquidez da economia sendo assim isso cria um círculo vicioso política monetária contracionista provoca queda na demanda agregada da oferta do emprego da renda e nova queda na demanda e se a política fosse expansionista é formada por um conjunto de medidas que tendem a acelerar a quantidade de moeda e baratear os empréstimos baixando da taxa de juros nesse sentido incidirá positivamente sobre a demanda agregada o governo diminui o recolhimento compulsório diminuindo os valores que tomem custódia dos bancos comerciais possibilitando um aumento do efeito multiplicador e da liquidez da economia como um todo taxa de redesconto o banco central ao emprestar dinheiro aos bancos comerciais aumenta o prazo de pagamento e diminui a taxa de juros essas medidas ajudam a diminuir a taxa de juros da economia e aumentar a liquidez e finalmente quando o banco central compra título público ou recompra o título público há uma expansão dos meios de pagamento que é a moeda dada em troca dos títulos com isso ocorre uma redução na taxa de juros e um aumento na liquidez criando-se então o círculo virtuoso política monetária expansionista provoca o aumento da demanda agregada provocando o aumento da oferta agregada do emprego e da renda e nova demanda agregada bom se é assim pessoal a gente precisa então resolver questão de prova vamos ver lá como é que eventualmente essa questão lá caiu em prova essa prova é de 2016 da banca o FMT para o TJ do Mato Grosso analista judiciário na área de economia ela diz assim de acordo com Giacomone 2007 na distribuição de renda além dos ajustamentos de recursos a política fiscal tem quatro objetivos manutenção de elevado nível de emprego estabilidade nos níveis de preço equilíbrio no balanço de pagamentos e razoável taxa de crescimento econômico e aí vem a pergunta esses quatro objetivos especialmente os dois primeiros configuram o campo da ação da função vamos lembrar pessoal nós temos lá quatro funções fundamentais do governo função alocativa distributiva estabilizadora que nós estamos estudando e a função reguladora ou regulatória quando o governo atua com a função alocativa o governo está alocando recursos para o provimento do bem esses recursos podem ser de três naturezas de ordem material econômico financeira ou de pessoal o governo aloca recursos sobretudo quando nós temos a existência de dois tipos de bens o bem público e o bem semipúblico no bem público o governo aloca recursos porque o bem público é um bem não excludente não rival e indivisível naturalmente a firma tem pouco interesse ou nenhum interesse na oferta desse bem então ou o governo ele próprio produz o bem ou mediante recurso público ele paga para que a firma privada oferte o bem segundo a hipótese o bem semipúblico chamado de bem meritório não é uma falha de mercado porque a firma oferta esse tipo de bem contudo observe o bem meritório maximiza o bem estar da coletividade e a firma tem como objetivo fundamental a lucratividade portanto com a exceção das instituições filantrópicas ONGs as firmas de uma maneira geral tem uma cláusula de barreira que é a capacidade de pagamento por parte do agente econômico se ele não tiver capacidade de pagamento ele não terá acesso ao bem nesse caso o governo entende que a população mais pobre ficaria alijada do acesso ao bem como esse bem maximiza o bem-estar da coletividade e como o governo em tese contribui para maximizar o bem-estar ele vai lá e produz o bem é o caso da educação pública da saúde pública da cultura pública de casas populares saneamento básico dentre outros observe então que eu tenho aqui a função alocativa a função distributiva é o governo tentando corrigir a má distribuição provocada pela dinâmica do próprio mercado o mercado com a sua alocação ótima de recursos tende a promover numa condição de concorrência perfeita a eficiência econômica o problema é que eficiência não significa dizer justiça social muitas vezes o excedente econômico é apropriado por um grupo em detrimento de imensas massas da população nesse sentido o governo atua lá basicamente tentando redistribuir renda pode ser a renda propriamente dita pode ser o patrimônio pode ser as oportunidades observe que como ele falou aqui a respeito de manutenção de elevado nível de emprego estabilidade estabilidade no nível de preço equilíbrio no balanço de pagamentos razoável crescimento econômico ele não está falando da alocação de recursos para o provimento do bem e muito menos na função distributiva do governo portanto a gente já elimina a função alocativa e a função distributiva porém a função estabilizadora trata exatamente disso o governo vai tentar na medida do possível obter o maior crescimento possível do produto a menor taxa de desemprego a menor taxa de inflação e um certo equilíbrio do balanço de pagamentos isso diz respeito a função estabilizadora professor e a função reguladora a função reguladora que será objeto de nossas aulas ela envolve quatro partes a normatização da vida econômica e social que é o poder de império do estado de criar uma obrigação unilateral o poder de polícia que é a fiscalização de dar cumprimento fiscalizar o cumprimento da lei por um outro lado dirimir conflitos através da esfera administrativa ou judicial e finalmente o papel de fomento de incentivo ao desenvolvimento da sua área de competência isso não diz respeito a essas variáveis pelo menos não de maneira direta portanto o gabarito lá da nossa questão é a letra B de bola aumentar produto diminuir o desemprego controlar a inflação criar equilíbrio no balanço de pagamentos é uma função estabilizadora que nós estamos estudando nesta aula legal portanto o gabarito aqui letra B vamos ver a nossa segunda questão a nossa segunda questão é uma questão de 2014 da FUNCEFET para a prefeitura de Vila Velha no Espírito Santo a prova é para analista público de gestão ela diz assim em relação às funções econômicas do Estado segundo a função estabilizadora além dos ajustes perdão além dos ajustamentos na alocação de recursos e na distribuição de renda a política fiscal tem quatro objetivos macroeconômicos exceto quais são os objetivos da política fiscal e da política monetária tentar promover o crescimento do produto a redução da taxa de desemprego perfeito por um outro lado tentar controlar a inflação política fiscal expansionista e contracionista bacana então vamos lá letra A razoável taxa de crescimento econômico lembrando que a questão que é a exceção e portanto aquela que está errada é o objetivo da política fiscal promover um razoável taxa de crescimento econômico verdadeiro o objetivo é tentar produzir o maior crescimento possível do produto ponto política fiscal expansionista vamos ver a letra B letra B um aumento dos investimentos na infraestrutura econômica pessoal política estabilizadora se utilizando da política fiscal tem como objetivo aumentar os investimentos na infraestrutura econômica não o objetivo é promover o crescimento do produto a redução da taxa de desemprego ou eventualmente a redução da inflação portanto como objetivo da política fiscal na função estabilizadora não é aumentar os investimentos na infraestrutura isso aqui seria função alocativa essa é a exceção incorreto então letra B mas e o resto professor está correto manutenção de elevado nível de emprego é objetivo da política fiscal é política fiscal tem como objetivo aumentar o produto e reduzir o desemprego política fiscal expansionista provocar o equilíbrio no balanço de pagamentos verdadeiro política fiscal objetiva controlar o nível de equilíbrio do balanço de pagamentos que relaciona as transações entre residentes e não residentes entre o país e o resto do mundo trazer estabilidade no nível de preço que é a menor inflação verdadeiro portanto o incorreto aqui é que quando ele fala lá de aumento dos investimentos na infraestrutura econômica isso é política alocativa de alocação de recursos para o provimento do bem e não de política estabilizadora se utilizando da política fiscal como instrumento macroeconômico para essa estabilização ok então é muito importante que a gente aprenda a interpretar essas questões para fazer aí uma relação correta lembrando que a política fiscal também pode ser utilizada na alocação de recursos para o provimento do bem a grande questão contudo é que o que ele colocou aqui na nossa questão é lá em relação às funções econômicas do Estado observe segundo a função estabilizadora ele não estava falando de política fiscal sob o ponto de vista da função alocativa que é alocar recursos para o provimento do bem ele estava falando segundo a função estabilizadora e segundo a função estabilizadora observe lá que a letra B está errada não é função da estabilizadora o aumento de investimentos na infraestrutura econômica isso é função alocativa viu como é que a gente tem que ter atenção bacana então vamos apagar aqui pessoal para a gente já ir encerrando essa aula com você bom pessoal o gabarito aí então da primeira e da segunda questão ambas coincidentemente são a letra B a gente encerra essa nossa aula por aqui eu deixo para você um grandissíssimo abraço bons estudos e até o nosso próximo encontro até lá